Ei, vem pra cá porque agora é o nosso momento de futebol, de esporte, na telinha da TV Acrítica. Na tarde de ontem, pela segunda rodada do Barrezão, o Nacional e o Manauara Futebol Clube se enfrentaram na Arena da Amazônia e acabaram empatando as defesas dos goleiros. Foram destaques da partida? A segunda rodada valia muito, tanto para o Nacional como para o Manauara. O Nacional, precisando de uma vitória após empatar na primeira rodada, queria se colocar na parte de cima da tabela e o Manauara tentando consolidar um início forte de campeonato após a vitória sobre o Amazonas na primeira rodada do campeonato. Em uma tarde quente, o jogo disputado na Arena da Amazônia começou morno, apenas uma grande chance no início do primeiro tempo, mas que não foi aproveitada pelo Nacional. Parecia que as equipes iriam sair para o jogo buscando resultado, mas o que se viu foi um primeiro tempo truncado, com muitas faltas e pouca bola rolando. Praticamente nenhuma chance para nenhum dos times. Só aos 40 minutos, o time do Manauara conseguiu dar um susto no goleiro do Nacional. Após o final do primeiro tempo, com poucas chances de gol, coube a torcida tentar agitar a partida e dar um ânimo com a famosa batucada. No segundo tempo, as equipes decidiram se arriscar um pouco mais. Aos nove minutos, o Nacional conseguiu uma boa finalização, que parou no goleiro Jonathan. Aos 23, uma blitz do Nacional levou perigo e exigiu mais uma vez uma boa defesa de Jonathan. No lance seguinte, o Manauara contra-atacou e também exigiu o trabalho do goleiro Robson. O Nacional parecia querer mais a vitória. Já no final do jogo, em bola parada, uma boa cabeçada e de novo Jonathan salvando o Manauara. Aos 45 minutos, o Nassa no abafa exigiu mais uma grande defesa de Jonathan. É, parecia que não era tarde dos atacantes. Resultado ficou o mesmo no 0x0. O goleiro Jonathan, destaque do Manauara, lamentou o resultado, apesar da sua grande atuação individual. Estou feliz pelas defesas que fiz em ajudar a minha equipe a sair com esse ponto. Gostaria de estar dando a entrevista aqui falando que nós saímos com os três pontos, mas infelizmente o futebol só tem três resultados possíveis. Vitória, empate e derrota. E hoje, graças a Deus, saímos com um ponto que vai fazer total diferença nesse decorrer dessa competição para a gente. O próximo jogo do Nacional é no sábado contra o Princesa do Solimões. Mas, precisando urgentemente de uma vitória para subir ao topo da classificação, o Nacional vem com força total. Esse jogo será transmitido na tela da TV A Crítica. Eleito craque do jogo, o zagueiro do Nacional, Ivan, diz que o time precisa de uma vitória nos próximos jogos para continuar sonhando com a classificação. As chances mais claras foram nossas. Infelizmente a bola não era para ser, a gente não marcou o gol. Só que agora levanta a cabeça, tem muito campeonato, em busca dos três pontos que ainda não saíram, mas creio que com a vontade da equipe, do elenco, a gente vai em busca desses três pontos aí. E fechando os jogos de quarta-feira, Amazonas e Princesa jogaram na Arena da Amazônia e ficaram no empate. 1x1, Princesa chegou a quatro pontos no Grupo B, Enquanto o Amazonas segue sem vencer no campeonato, ocupando a terceira posição do Grupo A. Mais de dois mil torcedores estiveram presentes na Arena. A torcida da onça-pintada esteve em peso, mas o Tubarão também trouxe o seu cardume de torcedores de Manacapuru. Começo de jogo, o Princesa dos Solimões começou com bons lances de ataque e levou a melhor logo aos quatro minutos. Jonas, o camisa 9, faz uma jogada ensaiada após uma cobrança de escanteio e abre o placar com um gol para o Princesa dos Solimões. Mas o Amazonas não deixou barato. Começou a pressionar o Princesa e, aos 17 minutos, William Barbell fez bonito. Driblou o goleiro Jonathan Braz e marcou o primeiro gol para a onça-pintada, empatando o jogo. Aos 24 minutos, Sassá tentou uma bicicleta bonita em frente ao gol, mas não conseguiu. Final de primeiro tempo, jogo empatado, um a um. No intervalo, uma cena lamentável. Torcedores do Princesa e do Amazonas se envolvem em uma briga. Um dos torcedores acende um rojão para atingir o torcedor rival. A polícia militar teve que ser acionada para controlar a situação. Voltando ao jogo, aos dois minutos do segundo tempo, o Princesa começou com um bom ataque igual no primeiro tempo. João Vitor aproveitou a sobra de bola na entrada da área e chutou forte, mas o goleiro Edson fez a defesa. Aos 24 minutos, a onça quase faz o gol da virada. Laércio lançou o PH na área. O volante chutou de primeira, mas o goleiro voltou a defender. Nos 38 minutos, o Amazonas tenta de novo. Enio teve uma chance boa de fazer o gol, mas não deu jeito. A virada não veio. Final de jogo, Amazonas 1, Princesa do Solimões 1. Com o resultado, o Amazonas soma o primeiro ponto no estadual e permanece na terceira posição do grupo A. O Princesa do Solimões é o segundo colocado do grupo B, com quatro pontos. Em um duelo válido pela segunda rodada do campeonato amazonense, Amazonas e Princesa do Solimões se enfrentaram na noite desta quarta-feira na Arena da Amazônia. O jogo terminou em empate e os técnicos avaliaram o desempenho dos times em campo. Eu falei que depois daquele jogo contra a equipe do Alvorada, nós ainda estávamos realmente analisando a nossa equipe, procurando uma equipe ideal e aos poucos nós estamos encontrando essa equipe. Gostei realmente da postura da minha equipe hoje, que foi uma equipe que não teve medo de jogar, agrediu o adversário. Nós temos que ressaltar também que lá do outro lado tinha uma equipe muito realmente bem estruturada, com seus feitos, que nos deu muito trabalho. Está longe ainda do ideal, não tenho dúvida, mas houve uma evolução em cima do primeiro jogo. A gente está um pouquinho exposto em algumas situações, mas melhorou muito em relação a esse início. É um processo gradativo, melhorou, mas a gente está atento a esses ajustes para poder retomar um processo natural. Eu acho que o resultado positivo agora é essencial, porque aí te dá mais tranquilidade para poder trabalhar, principalmente na semana que vem, que é uma semana longa de trabalho, para poder chegar no próximo jogo muito mais competitivo. E aí, está a fim de ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV Acrítica? Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho. Sempre que a gente tiver novidade, você vai ser notificado. Fica com a gente! Fica com a gente!